Ai, 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 hoje o dia tá tão lindo, tão bom pra fazer uma trollagem com certas pessoas. Então, vamos fazer essa trollagem que vai começar agora, quer ver? Cadê? Cadê ele? Você, peraí. É o Bini? Aham. Você. Cadê ele? Cadê ele? Você. Eu quero que você escute, ouvindo você não tá aqui na calma, eu peço pra você tirar o pé de casa, você não queira morrer, viu? Amizade. Igual o David e o... Igual o David e o Caleb. Ai, Deus. Gente, peraí, é minha hora de brilhar, parem de brigar, por favor. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Como é que faz pra tirar a amizade dele? Peraí, gente, peraí, deixa eu trollar, deixa eu trollar. Tadinho, depois vai pensar que é verdade aí, Jéssica. Ele, eu acho que ele não sei, ele não falou nada. Peraí, é minha vez de brilhar, Alex, deixa eu brilhar. É meu momento. Eu não quero mais jogar, não. Não quero mais jogar, não. Tchau. Não quero. Eu acho que ele percebeu agora, ó, que a nossa amizade acabou. Ah, Deus. Tem como escrever adeus? Não tem. Nunca. Não tem como escrever nada nesse PKG dele. O que ele vai falar? Oxe. Ele pôs cocô? Ele pôs cocô. Tá bom, tô indo. Tá bom, vamos embora. Não entendi. Não entendi. Nossa, a amizade acabou. Fui. Vai embora, Dão Luiz. Não. Não, eu não tô gravando. Será que ele... Não sei. Não sei o quê? Vai, eu tô voltando. O que vocês tão fazendo aí, M? Ele vai pensar que é verdade. Ah, o Afonso tá online, o Afonso. Ele falou se eu tô gravando. Não, nossa amizade acabou. Não tô gravando. O Afonso tá jogando. É melhor ele. Agora eu coloco esse... Tchau. Tchau. Voltei, voltei, família. Voltei. Adeus. Não tem como escrever adeus também. Não. Perdi alguma coisa? Acho que não. Não perdi nada. E Alex sumiu. Ô, Catlé, é que tu tá aí, menina? Tô correndo. Tô indo embora. Tô indo embora pra ele não me seguir. Quem é que tá me seguindo? Não, é o Luiz. Tô, eu não sei entender nada. Então, esse foi o vídeo, gente. Esperem que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E comenta aí pra mais tolagens. Alguns tipos de tolagens pra fazer com eles, tá bom? Não só com ele, mas com esses outros aqui também. Que tão aqui. E é isso aí, galerinha. Tchau. Um beijo.